Vamos embora. A gente tem que ajudá-lo, não podemos deixá-lo assim. Ele precisa ficar quieto. Quieto, dê mais um morango pra ele. Tonto, quietinho. Vira pra cá. Oxa, ainda bem que ele não chora quando está com a boca cheia. É o zangado e pelo jeito quer comida. Pense numa saída. Ex-cotismo não ensinam a gente a tirar dinossauros de árvores. Vamos, Tonto, suba daqui e deixe-nos em paz. Vamos! Você ficou biruta? Eu só estou tentando assustá-lo.